Agora começando aqui o Round Nioh contra o Burtão Vamos ver, vamos ver as escolhas de cada um Niohosh De um lado o Nioh, de um lado o Burtão O Nioh com Yoshi, o Burtão de Ikki O Niohosh Todo mundo pronto? Todos os três prontos, vai Eu sou pronta? Vai, avança, direto em Battlefield Vamos ver agora o que vai sair dessa aqui Todo mundo pronto pro show? Comece Já começa assim como todo mundo se lendo Todo mundo se conhecendo Coisa boba É, conhecendo o jogo, conhecendo a zoeira Deu match Tentou o fsmash ali, foi perigoso É, foi Nossa, pra que fazer isso Agora o grab Tá muito perigoso essa partida O que foi isso meu, o que foi isso Tentou o grab ali É Tentou o counter ali, o Burtão Já começou a distância de novo Vamos lá Consegui um ataque agora na hora do combo Errou, não pode fazer isso Boa Boa garoto É Qualquer jogada no tipo de De ruta desse tipo, Yoshi contra Ike É um risco Cada movimento tem uma posição agrada Nossa Pra que tentar esse downbeat Olha o counter Olha o counter Olha o counter Guard Mas Essa multa tá muito defensiva É Boa Gelli Conseguiu correr E nossa Esse aqui aí foi perigoso Hora do B Oh Foi ponto para o mortal Excepcional Excepcional O kill do Burtão Subiu Olha o grab O combo Nossa O que que ele tentou fazer ali Deixa que ver o que vai dar agora Pô Não pode sair de cara nesse golpe Por favor Errou o combo Errou o combo Foi punido Foi punido Olha esse up smash Está perigoso Nesse life É um perigo Oh Spike Ponto a favor do Neo Agora vamos ver quem vai ganhar essa partida Nossa Olha o jab Esquivou Olha o jab Olha o jab Do Burtão Nossa Agora Agora ele está no perigo Nossa Será que ele volta? Voltou Agora Eee Quase Quase Burtão Quase Burtão Vence essa partida aqui Agora Olha o up Olha o que É Ponto para o Burtão É Ponto Para O Burtão Como é que o jogador não foi embora Deixa mais dois gols Esse Só uma partida Vamos jogar o segundo round aqui Vamos ver se as estratégias mudam Ou se continua lá mesma Cara Não fica Burtão 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 Foi Estratégia Na mesma Será? Não Olha o Agora a próxima luta É isso ai que vence o Magic Knight Descobre Ah que Magic Knight É a hora do show Alô S se aguarda Boa Lendo os seus movimentos um do outro ai O Mind Game Ah o Grab Agora será que é o Como Jump Tentou fazer o FV ali Conseguiu escapar o botão do combo Olo Olo o botão Perfect Guard Do MedaKnight do Neo É a hora do perigo É a hora que o desespero fala Olo Tornado Tentou fazer um counter ali mas Não deu muito certo Agora o MedaKnight está na hora do perigo do Meda Voltou Errou E o botão errou Excepcional Deixa prestar atenção na jogatina Olha o Grab Errou Olha o Jab de perto Boa volta Bortão É Oooooooow Essa carga Bortão Belo golpe Bortão O que que houve? Eu não sei o que que houve Foi um pause técnico aqui Eu não sei o que que houve Eu não sei o que declarar Eu não sei o que declarar aqui Vamos lá Voltando ao jogo Tentou Tentou um movimento ali que foi Bastante Calculadíssima Defesa Volta o Jab Voltou no Ciclone Parou na frente Ah Perfect Guard No Smash Oop Tentou um lance Quase Tentou o Jab Errou Será que o MedaKnight consegue retornar? Conseguiu Qual será o próximo movimento Oop 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 também do outro lado Oop E agora Nossa Será que vai? Outro no lance Não foi não No lance Gourmet Race já passou Será que agora vai? Errou Errou Conseguiu voltar para a ED Está perigosíssimo essa luta Para o Nil E agora o que será que vai acontecer? Ele voltou para... Nossa Como esse golpe foi errado Só fez um carinho Só fez um carinho O Black Knight Olha o Grab Dá o Grab Excelente Dá o Grab Vamos já O Nil O Nil ainda tem esperança Perfect Guard Nil Grab Olha o Erre Combo Será que começa o Erre Combo? É o que dizem É o que dizem A cada estoque É como o sábio disse A cada estoque Uma história O que foi isso? O que foi isso? Mortão O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Ah eu hein Voltando 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 Na Stellina Olá Justine Olha o Grab Olha o Erre Combo Será que continua o Erre Combo Tentou um counter ali, mas Será que ainda vai perder mesmo? A acertou esse Eeeeeeee É! Vitória do Portão! Dois para o Portão, zero para o Nil. E...